Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital. E hoje eu vou falar rapidamente sobre a plataforma Google Sala de Aula ou Google Classroom. Então, antes de entrar na plataforma propriamente dita, eu acessei a página de suporte da Google e perguntei para ele sobre o Google Sala de Aula. Então, ele me levou a essa página que eu exibo aqui, que fala sobre o Google Sala de Aula, recursos e benefícios da ferramenta e responde algumas perguntas frequentes sobre o Google Sala de Aula. Eu vou focar nos dois primeiros tópicos, sobre o Google Sala de Aula e os recursos e benefícios. Então, primeiramente, o que o Google Sala de Aula é? É um ambiente virtual de ensino e aprendizagem que visa tornar o ensino mais produtivo através de aulas remotas ou aulas à distância. Então, ele concentra uma série de recursos que permitem ao professor conduzir uma turma virtual. E o nosso interesse nessa ferramenta é justamente por causa do ensino remoto, que todos agora estamos nos adaptando, estamos enfrentando esse desafio, devido ao isolamento social, ao distanciamento social, causado pela pandemia do coronavírus, da doença COVID-19. Então, os professores podem fazer o seguinte, podem criar turmas, várias turmas. Eles podem distribuir atividades online aos seus alunos para resolução síncrona ou assíncrona. Eles podem enviar um feedback, dar um retorno aos estudantes sobre as tarefas realizadas. E isso tudo concentrado em uma única ferramenta. E, além disso, ele se integra com as ferramentas do Google, tais como o Google Docs, o Google Drive, o Google Meet, várias outras ferramentas da Google. As escolas e as outras organizações, enfim, lucrativas, elas têm acesso ao Google Sala de Aula através do G Suite for Education, que é uma plataforma que concentra várias ferramentas e integra essas várias ferramentas da Google. Com relação aos recursos e benefícios do Google Sala de Aula. Como ele é um pacote gratuito de ferramentas e visa justamente a produtividade, ele inclui também e-mail, inclui armazenamento de arquivos e criação e edição e armazenamento de documentos através do Google Docs. Ele foi desenvolvido de uma forma colaborativa com professores, ou seja, professores participaram do processo de criação do Google Docs e a ideia é que o professor possa poupar tempo e organizar as suas turmas e melhorar a comunicação com as suas turmas. Existe um blog do Google for Education que fala também sobre o Google Classroom ou o Google Sala de Aula. Outra coisa interessante que tem é que a ferramenta pode ser acessada tanto via navegador, e aqui tem uma parte que fala os navegadores compatíveis, como também através do aplicativo para celular, para smartphone. Tem tanto para Android quanto para iPhone. O que essa plataforma permite fazer? Ela permite que os professores possam maximizar o uso do seu tempo. Então, é fácil adicionar alunos, cada turma criada tem um código, então a gente envia o código para os alunos ou adiciona eles através dos seus e-mails. Dá para gerenciar várias turmas e reutilizar material de uma turma para outra. Dá para arquivar turmas que já foram encerradas para consultas ou para reaproveitamento futuro de materiais. Dá para adicionar professores auxiliares na sua turma, até 20 professores. Dá para adicionar materiais como vídeos, como formulários do Google, como PDFs. Os PDFs podem ser editáveis através do aplicativo móvel e outros itens do Google Drive. Também é possível anexar uma planilha e criar uma cópia para cada aluno, no caso de realização de atividades via planilha. Também é possível personalizar as tarefas, adicionando que categorias de notas essas tarefas vão receber, especificar datas de entrega, pontuações referentes a essas tarefas de casa. Pode ser pontuações diferenciadas para cada tarefa, isso é possível fazer. Também é possível postar trabalhos e avisos para alunos específicos, ou seja, eu posso entrar em contato diretamente com o aluno e fazer uma atividade de recuperação. Também é possível programar postagens e atividades, avisos, perguntas, seja a programação com antecedência. É possível realizar votações e enquetes no fim da aula para verificar a compreensão. É possível personalizar a aparência da turma e alterar as cores e o tema de cada turma para manter uma identificação visual para o professor. E o mais importante, é possível manter todos os recursos em um único lugar. Então, através da criação de tópicos, nós podemos organizar materiais de um mesmo tópico e não colocar todos os materiais disponíveis no mesmo ambiente, que dificulta a localização pelos alunos. A organização também é favorecida pelo uso dessa ferramenta, porque é possível, através da agenda do Google Agenda, agendar atividades para os alunos, agendar encontros via Google Meet, agendar entregas de trabalhos. É possível revisar os trabalhos dos alunos, incluindo atividades, perguntas, notas e coisas do tipo. Também é possível organizar as turmas por meio da página Atividades, com tópicos que podem ser reorganizados, a gente pode mudar de ordem. Pode-se personalizar a atribuição de notas, atribuir notas de forma rápida e fácil, e transferir as notas para planilhas do Google, ou arquivos comma-separated variables, valores separados por vírgula, que é um formato de planilha que abre em praticamente qualquer software de planilhas de cálculo. E também é possível interagir com ferramentas de terceiro. A questão da comunicação pode ser acessada em qualquer lugar, por meio de computadores, notebooks, chromebooks, tablets, celulares, smartphone. É possível obter feedback em tempo real dos alunos. É possível criar discussões na página de mural. Então, posso postar avisos, posso criar debates, criar discussões salutares, obviamente, né? Porque a gente pode controlar quem pode postar na página mural. É possível compartilhar vários tipos de conteúdo, enviar conteúdo para as telas dos alunos. Ou seja, eu posso compartilhar slides, por exemplo, ou compartilhar um vídeo que eu esteja exibindo. E também é possível, usando as ferramentas do G Suite for Education, se comunicar com os pais dos alunos. Com relação à segurança, se for utilizada a G Suite for Education, ele garante a segurança dos dados. Com um único login, os alunos têm acesso a todas as turmas que foram criadas dentro daquele ambiente. Também é possível mexer nas permissões, alterar as permissões, de que usuários podem fazer que tipo de coisa na ferramenta. E tem suporte gratuito, proteção de dados pessoais e obter estatísticas de acesso pelo painel de controle. Então, é uma ferramenta com bastante funcionalidades, que no próximo vídeo, então, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre ela. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.